Todo mundo reunido aí, vamos começar a política do dia com o nosso flagra. O flagra que é do nosso queridíssimo Assis Fernandes, vamos ver. Aliás, a gente falando sobre desintegração da base do governo, tem implosão também, né? Porque os integrantes, alguns integrantes estão trocando farpas, né? Principalmente o capitão Rodeval, né? Exato, Douglas. Ontem nós tivemos uma sessão plenária bastante movimentada, com pautas polêmicas na Câmara Municipal de Teresina. Três vetos encaminhados pelo Palácio da Cidade. Os três foram mantidos, ou seja, para todos os efeitos, o objetivo final foi alcançado. O líder do prefeito destacou que alcançou o objetivo principal na sessão do dia. No entanto, alguns componentes da bancada do prefeito, a exemplo do vereador Robert Val, demonstraram insatisfações com a atuação do líder. Questionaram a forma de ação do líder do prefeito, O vereador Luiz André, que assume essa responsabilidade em uma reta final de mandato, convivendo com a dinâmica do período eleitoral no parlamento, porque há, sim, diferenças no funcionamento da casa. E aí o vereador Luiz André recebeu esses ataques, essas críticas do vereador Robert Val. O vereador Robert Val chegou a dizer que o vereador Luiz André estava agindo de forma debauchada, ou seja, cobrando mais seriedade da ação do líder na Câmara Municipal de Teresina. O vereador Robert Val, que ficou visivelmente insatisfeito com o veto mantido, no caso do projeto dos músicos, o projeto que visava estabelecer uma referência de emissão de sons na área urbana de Teresina. Então, sim, realmente é preciso apaziguar esses ânimos. A base do prefeito já é minoritária. Não é possível conviver com o risco de mais fragmentação, de mais perdas nessa base do prefeito, porque, afinal, até o final do ano, o doutor Pessoa ainda é prefeito, tem uma agenda, tem interesse junto ao parlamento. A base já está pequena. Se ainda houver dissidência ou fragmentação, o prefeito pode ficar comprometido nessa relação com o parlamento. Ezequiel, até onde isso pode chegar, hein, Ezequiel? Até onde você acha, pelo que se apura, no dia a dia da Câmara Municipal, até quando essa situação, esse desentendimento, até quando tudo isso pode chegar e... Enfim, prejudicar mais do que já está prejudicada, essa base do prefeito. Exatamente, Douglas. É algo de importante salientar no caso, né, Douglas? Porque é uma briga que não pode acontecer, né, Douglas? Dois membros da base aliada do prefeito doutor Pessoa, trocando farpas, discutindo. Isso não é de se acontecer, porque ambos devem caminhar juntos, né? A gente sabe que a base do prefeito doutor Pessoa hoje está como o maior partido na casa, em razão, né, da janela partidária, onde esses aliados fizeram essa migração de partido. E hoje o prefeito possui esses correligionários ao seu lado, mas Robert Valqueróis, ao falar dessa forma, ele estava, sim, defendendo a sua pauta sobre esse projeto de lei, da lei do silêncio, para aumentar os decibéis, né, de sair do atual patamar de 50 para 80, também havia se falado ali, 150 decibéis, ele que defendeu, defende a causa dos músicos, falando principalmente em razão dessas abordagens da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, mas ele fala, né, que a partir de agora vai trabalhar de forma independente, e isso é grave, porque se o prefeito doutor Pessoa tem a sua base ali reunida para que possa votar em favor dele, e Robert Valqueróis, né, que agora está no PRD, fala sobre essas coisas, é importante salientar que isso fragmenta mais ainda a base do prefeito, né, e Luiz André falou que ele está sendo líder do prefeito doutor Pessoa e não líder de Robert Valqueróis, e ali Robert Valqueróis dizendo que ele é debochado e outras coisas a mais, e que agora vai trabalhar de forma independente, e isso é algo grave, Douglas, que não deve acontecer, e sim deve acontecer essa união de forças em prol das pautas do prefeito doutor Pessoa. De um lado, o prefeito doutor Pessoa ganhou, né, sua base aliada ganhou com essa continuidade desses três vetos, mas de outro lado saiu Robert Valqueróis de uma forma derrotada, apesar de ser da base do prefeito doutor Pessoa, saiu de forma derrotada com essa manutenção do veto. João Magalhães, tem alguma, na sua opinião, o que é que está faltando aí para colocar ordem na casa, um mínimo de ordem na casa para evitar que esse estrago seja ainda maior? Está faltando comando, né, Douglas? Está faltando ali alguém com a capacidade política de garantir que a articulação do Executivo com o Parlamento dê certo. Essa falta de comando não é de hoje, afinal de contas, se de 29 vereadores, só oito restaram na base do prefeito, demonstra que é um problema estrutural, não é algo pontual, não é algo que ocorreu de ontem para hoje, é algo que já vem desde o início da gestão. A base do prefeito nunca foi muito ampla, embora a gente ouve também nos bastidores que nenhuma gestão na história da Prefeitura de Terezinha foi tão boa para os parlamentares como a atual, né, exatamente por conta da fragilidade política. Se o Executivo tem uma fragilidade política, o Legislativo, entre aspas, deita e rola, porque aí a negociação passa a ser por projeto de lei, a negociação passa a ser por pedido de empréstimo, por liberação de emendas, e isso acaba, de certa forma, aumentando o poder de barganha dos vereadores, porque um Executivo fraco politicamente acaba fazendo com que os vereadores se sintam no direito de reivindicar cada vez mais e de votar com o maior nível de independência possível. Então, acredito que faltou comando, faltou ali força na hora de negociar, e se não tiver equilíbrio suficiente, é capaz de, à base, que só tem oito parlamentares, derreter ainda mais até o final do ano, até porque o capitão Robert Val sempre foi um aliado de primeira hora de doutor Pessoa. Quando chegar ao ponto dele ficar insatisfeito, é óbvio que tem alguma coisa de errado na articulação do Executivo. Agora, nós vamos acompanhar uma reportagem que o Eliezer fez com o candidato Partido Novo, que afirmou que vai investir em discursos de desconstrução de adversários. na campanha que inicia no dia 16. Prazo para as convenções partidárias encerrou o dia 5 de agosto. Após toda a movimentação, os candidatos homologados começam a perceber os resultados. Nós estamos muito felizes com todo o desempenho que tem acontecido pós-convenção. A gente passou 11 meses percorrendo a cidade numa pré-candidatura, conversando com a população, ouvindo os problemas da cidade, para que nós pudéssemos apresentar 197 propostas em diversas áreas. Agora, a expectativa é para a campanha propriamente dita, que inicia nesta sexta-feira, dia 16. Nós acreditamos que a partir de sexta-feira, quando nós pudermos colocar literalmente o bloco na rua e levarmos a cada bairro de Teresina, a cada avenida, a cada rua, nós pudermos levar o nosso nome, o nosso número, pedir voto, ir para os semáforos da Freire Serafim, percorrermos a região do Disseu, percorrermos o extremo sul, irmos para Santa Maria da Codipe, visitando comerciantes, indo nas avenidas, conversando com as pessoas e dizendo para o cidadão teresinense que pela primeira vez eles têm a possibilidade de escolher um nome livre da velha política. Como discurso central de campanha, o professor Tony deve investir em mensagens anti-doutor Pessoa, anti-Silvio Mendes e anti-Fábio Novo. Nós vamos passar para o teresinense a mensagem de que nós não queremos nem essa teresina caótica do presente, nem esse modelo destrutivo do governo do Estado e nem essa teresina do atraso do passado de um grupo que passou 30 anos na prefeitura. Pela primeira vez o teresinense vai poder escolher uma teresina do futuro, uma cidade tecnológica com uma gestão eficiente e uma gestão inteligente, uma cidade que a gente sempre sonhou em morar. Começar com a Eliezer. Funciona esse discurso, Eliezer? Tudo bem, cada partido tem uma linha, cada candidato também, mas o senhor acha que esse... O professor Tony Kelly acertou muito a questão dos outdoors, enfim, para ficar conhecido ali, foi uma estratégia muito bem elaborada. Agora, esse, digamos, esse... essa postura comportada deve sair caro para ele, porque se não houver uma confrontação dele com os outros, se falar de só falar velha por ele, mas não for direto por confrontação o que é histórico na política piauiense, é difícil o engajamento da população. Concordo, Douglas. E eu acredito que o professor Tony vai sim investir nessa estratégia de tentar desconstruir os políticos mais tradicionais, até porque ele se propõe a furar uma bolha e se consolidar como uma nova alternativa, um nome novo, um rosto novo, uma história nova, uma nova liderança em ascensão no município de Terezina. Então, ao tempo em que ele precisa crescer, tem se tornado mais conhecido e assim ter mais respaldo para divulgar as suas ideias, ele também vai tentar apontar pontos que desgastam os políticos que ele considera que nós sabemos que tem um histórico maior de envolvimento na política, exatamente para ser enxergado como alternativa. Alguém com novas ideias, alguém que pode convencer um eleitorado que quer votar com um sentimento de ruptura, um eleitorado que tende a votar com um sentimento de protesto, um sentimento de aversão aos políticos tradicionais. É nesse público que foca o professor Tony. Eliezer, o Eliezer falou com o Eliezer, a sua avaliação, você concorda com o Eliezer? Dá para furar essa bolha, digamos assim, com esse tipo de comportamento ou o professor Tony Kelly tem que ser mais incisivo nas suas colocações? Douglas, ele está tentando, no caso, furar essa bolha. Ele mesmo, juntamente com o seu partido, eu lembro muito bem durante a sua convenção para a arte da área, colocavam de forma mais enfática, dizendo que eles querem entrar nessa disputa eleitoral para tentar combater a velha política. Ele fala essa velha política em razão dos outros que já estavam no poder. Disse tanto a questão do prefeito Doutor Pessoa como também de Silvio Mendes, mas também ele não foi de forma apaziguada falar também de Fábio Novo não. Disse também que é contra o partido dos trabalhadores, contra essas ideologias e também, Douglas, ele está tentando furar essa bolha em razão do partido novo que está querendo sim ter uma guinada especial agora nesse período eleitoral, esse processo eleitoral, ao destaque especialmente aqui na cidade de Terezinas, mas eles falaram que a partir do momento que conseguirem resultados expressivos com o professor Tony Kelly aqui na cidade de Terezina, eles já almejam forças maiores, voos maiores com o partido novo também no estado do Piauí a partir de 2006. Mas se tratando de Tony Kelly, ele é bem apaziguado nessa situação, ele não é aquela pessoa de ser mais incisiva, de lutar contra os seus opositores em si, fala basicamente sobre as coisas que foram colocadas na cidade de Terezina que não deram certo, ele fala basicamente da questão do transporte público da cidade de Terezina, mas também fala sobre a desburocratização de serviços e também de outros tributos. Mas aí, Douglas, é algo salutar que ele está tentando fazer, ele mesmo diz que não aposta de forma alguma na questão dessa polarização de forças entre Fábio Novo e Silvio Mendes, ele fala até mesmo que já é colocado em algumas pesquisas, dizendo ele, e até mesmo como à frente do próprio gestor da cidade de Terezina, doutor Pessoa, e ele está aí, lutando, claro, para chegar, ele mesmo fala para chegar ao seu maior sonho que é de ser o prefeito da capital. Na sua avaliação, as coberturas que você fez de política, levando em consideração o partido, a proposta, a história pessoal do candidato, esse caminho pode render bons frutos ou precisa mudar um pouco de rota? Douglas, esse perfil brando, comportado, ele não atrai muito o engajamento do eleitorado. É bom lembrar, por exemplo, quando eu olho para a candidatura de Tony Kerley nesse ano, eu lembro muito do perfil da então candidata Jesse, a prefeitura de Terezina. Tem um discurso muito bom, tem propostas muito boas, agora, naquele caso, lá quatro anos atrás, ela se aproveitou dos debates, para, obviamente, ganhar, de certa forma, a simpatia do eleitorado, muito confrontando os demais candidatos. Acredito que o professor Tony Kerley, não que ele repita essa mesma estratégia, mas eu não tenho dúvidas de que ele precisa, sim, se arriscar, no que diz respeito, a confrontar os adversários, ele é um nome novo na política, então, ao contrário dos seus principais adversários, ele tem como explorar isso, apontar alguma contradição dos adversários, apontar alguns erros de gestão, porque todo mundo comete erro, então, seus principais adversários já tiveram na gestão pública, é fácil apontar determinados erros dos adversários, então, acredito que ele não deve ficar só nessa postura branda, porque se assim fizer, é certo que não tende muito a crescer. Para crescer, não basta ser conhecido, tem que tomar também o eleitorado dos demais candidatos, a gente sabe que, naturalmente, o cidadão tem aquela história do voto útil, de votar naquele candidato que ele acha que vai ganhar, então, para ser um pouco mais incisivo, Tony Kerr vai ter que confrontar os adversários, apontar incoerências, apontar contradições, apontar erros na gestão, tanto de Silvio Mendes, quanto na gestão de Fábio Novo, eu acredito que o caminho dele deve ser um pouco mais incisivo, para que ele alcance mais influência no jogo eleitoral, até porque não adianta ter boas propostas, não adianta fazer uma campanha muito propositiva, porque, no final das contas, o tamanho do político, a gente mede pela quantidade de votos que ele possui, e para ter voto, para ter relevância política, vai ser preciso mudar a estratégia, acredito que endurecer mais o tom contra os adversários. Nós falamos agora há pouco sobre o senador Cid Nogueira, ele falando em relação à participação dele nas eleições deste ano. Agora nós vamos acompanhar o que o senador falou sobre disputar, a possibilidade de disputar a reeleição para o Senado, concorrer a um outro caso, mas inclusive falamos desse olhar dele para 2026, eu conversei com o João Magalhães no Papo do Cafezinho, vamos acompanhar. Eu já vou fazer 32 anos de mandato aqui com muito amor, graças ao povo do Piauí, acho que cumpri bem o meu papel até agora, o homem público somar toda a bancada do Piauí não dá os recursos que eu trouxe para o Piauí, pela minha luta, pela minha história, pela minha coragem, quem vai decidir? A população, né? Aquela que vai saber a hora certa de eu parar, mas eu tenho muita vontade ainda de mudar o meu estado, é um estado que está há 20, 30 anos aí, parado no tempo, amargando sempre os piores índices e não vou desistir do Piauí não, mas quem vai dizer é a população. Eleza, é aquele cenário que nós já comentamos, tem diversas possibilidades, possibilidades essas inclusive levantadas pelo próprio senador Círio Nogueira, né? Exatamente, o senador Círio Nogueira para pensar em disputar a reeleição para o Senado no Piauí certamente sabe da importância da eleição municipal deste ano. É fundamental para a estratégia do grupo. Se Silvio Mendes sai vencedor e assim poder ter a chance de ajudar na reeleição do senador é um cenário. agora, sem a Prefeitura de Teresina, sem o governo do Estado, com a minoria das bancadas, realmente fica difícil viabilizar uma campanha majoritária tão grande como é a de senador da República. Então, é preciso saber qual vai ser o resultado da eleição deste ano para pesar o ônus e o bônus da disputa de uma reeleição em 2026 aqui no Estado do Piauí. Agora, é momento de se reafirmar como alguém que ainda quer fazer política, que ainda pretende disputar eleições, mas o pleito municipal será decisivo especialmente em Teresina para o senador Ciro Nogueira. Ezequiel, na sua avaliação, baseada nas informações, muito cedo ainda, não só do próprio senador Ciro Nogueira, depende de uma série de outras questões também, qual a aposta que você faria? Segue nessa busca pela reeleição no Senado ou disputa o governo do Estado ou vai buscar uma indicação para vice-presidente da República? Douglas, ele também está alçando voos maiores, mas isso, como bem o Eliezer já informou, aqui vai depender muito das eleições municipais desse ano. O Partido Progressistas precisa ter, sim, essa guinada especial agora nesse período eleitoral do ano de 2024 para que possa ter essa sobrevida, essa sobrevivência para as eleições de 2026. Ele falou, foi bem enfático, que tem, sim, esses 32 anos de mandato, diz que trabalha pelo Piauí. Também achei um pouco polêmico falar que se juntar toda a bancada piauiense e dar os recursos que ele trouxe, apesar de que ele também tem fortes feitos aqui no Estado do Piauí, sim, com esses recursos, investimentos que traz, mas ele, sim, se coloca à disposição para continuar a sua vida política. Ciro Nogueira, sim, uma pessoa nata na política, a destacar, sim, essa questão desse protagonismo dele a nível, não somente aqui no Estado, mas também a todo nível nacional. Foi também já ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Mas, sim, ele está fazendo essa junção aqui no Estado do Piauí. Primeiramente, ele falava sobre, sim, tentar não descartar a possibilidade de disputar o governo do Estado. Ele que teria, então, o principal adversário, que é o governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Mas isso tudo vai depender a partir de agora, Douglas, das eleições de outubro, que creio eu que, se Silvio Mendes sair vitorioso, quem sabe, né, ele sim poderia ter um grande, ter esse impulsionamento maior para o governo do Estado. Mas, se ele sair derrotado, eu já acho descartado, zero chance dele continuar essa trajetória dele aqui no Estado do Piauí, sim, já tentar, como já se cogita ali nos bastidores, essa vaga de vice, né, na vice, numa chapa majoritária, a presidência da República, que ainda não sabemos se será Michele Bolsonaro, se será Tarciso Freitas, aquele que se melhor se colocar à disposição da direita, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda continue inelegível, mas ele falou que vai continuar assim do lado dos bolsonaristas. João Magalhães, é difícil, está cedo ainda, como eu disse, são diversas variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas hoje, qual seria a maior tendência do senador Ciro Nogueira? Disputar a reeleição pelo Senado Federal, agora, para isso, aqui no Piauí, obviamente, mas para isso, precisa conquistar a Prefeitura de Terezina. Eu digo que, caso esse grupo político de Silvio Mendes, Ciro Nogueira, não consiga vencer as eleições para a Prefeitura de Terezina, dificulta muito, não a ponto de inviabilizar, mas prejudica, dificulta bastante a estratégia do senador Ciro Nogueira em buscar a reeleição em 2026. Vou lembrar que no interior do Estado, Ciro Nogueira sempre é conhecido pelos prefeitos pela sua capacidade de atrair recursos. Há muitos anos, o senador falava em 32 anos praticamente de mandato, sempre foi, ele foi reconhecido por essa característica de encaminhar recursos diretamente para os municípios, isso se acentuou nos governos Dilma Rousseff, no governo de Michel Temer e principalmente no governo Bolsonaro, onde ele ocupou o cargo de ministro da Casa Civil, então, eu diria que no interior a situação do senador Ciro é mais tranquila. Agora, aqui na capital, ele precisa da força de um aliado no comando da Prefeitura de Teresina para ter, obviamente, uma votação mais expressiva. Eu acredito que no planejamento político de Ciro Nogueira, tudo passa pelo resultado das eleições de 2024 na disputa pelo comando do Palácio da Cidade. Caso o seu grupo político vença, não tenho dúvidas de que é natural a disputa pela reeleição do senador Ciro Nogueira. Agora, caso o seu grupo perca politicamente, perca a eleição para a Prefeitura de Teresina, aí talvez ele comece a se dedicar a outros projetos onde, prioritariamente, a disputa para vice-presidente da República passa a ser um cargo bastante interessante na sua carreira política. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual Gustavo Neiva sobre a oposição em 2024. Como vai sair na opinião do deputado Gustavo Neiva a oposição após as eleições municipais? Eu acho que a oposição está bem preparada, nós temos muitos candidatos, a vereadora, a prefeita, a vice-prefeita, eu não tenho dúvida, especialmente nas grandes cidades, nós estamos com candidatos bem colocados, haja vista a capital Teresina com o doutor Silvio Mendes, eu não tenho dúvida que a oposição vai sair viva e revigorada desse pleito municipal. Eliezer, a gente fazia acho que ontem uma avaliação sobre, não era com o João, era, o João Magalhães, eu fiz o outro com o João, quem sai mais, quem sai com menos, que fortalece para 2026, não é João? Enfim, na sua opinião Eliezer, a oposição sai maior? Douglas, temos que analisar em termos proporcionais, em que aspectos? algumas cidades do Piauí tem um peso maior, são maiores cidades, com maior população, com maior economia, com maior orçamento público, essas representam mais, tem um peso maior a nível de contexto estadual, é diferente de você considerar, por exemplo, várias cidades menores, então não dá para comparar se sai maior ou menor simplesmente pelo número de prefeitos eleitos, é preciso saber de quais cidades, quais colégios eleitorais foram conquistados para se ter uma avaliação mais precisa, se saiu maior ou saiu menor. A oposição tem uma expectativa maior nas maiores cidades, Teresina, Parnaíba e Picos, ainda tem essa esperança de vencerem nessas maiores cidades, as três maiores cidades do estado do Piauí. É claro, considerando os 224 municípios, a base aliada ao governo do estado, tem uma perspectiva bem maior de eleger muito mais prefeitos, no entanto, a oposição ainda tem uma crença muito forte em conquistar as maiores prefeituras, o que vai ser importante também para os planos de 2026. Ezequiel, preciso, quer dizer, em política é assim, o cenário hoje é esse, e todo mundo disputando reeleição ou disputando a eleição do seu candidato à sua candidata, mas aí, meu amigo, depois da apuração, da oficialização dos dados, quando realmente os olhos começarem a sair de 2024 e forem direcionados para 2026, a situação é outra, não é, Ezequiel? Exatamente. Eu creio eu, Douglas, que hoje a missão principal do Partido Progressistas não é nem ampliar o número de cadeiras dos executivos municipais, e sim de manter. O principal hoje, a principal luta hoje do Partido Progressista, juntamente com Ciro Nogueira e também João Rodrigues, presidente estadual aqui da Sigla no Estado, é manter essas cadeiras, né, de 2018 para cá, na verdade, perdão, de 2016 para cá, foram sim crescendo o número de prefeitos através do Partido Progressistas, acumulando, né, essas vitórias em vários executivos municipais por todo o Estado do Piauí, e agora, de 2020 para cá, Douglas, aconteceu, então, um declínio, né, aconteceram, claro, algumas desfiliações e também algumas filiações aconteceram, agora, até recentemente, no mês de abril, onde teve a filiação do prefeito de União, também a filiação de João Zinfelix em Campo Maior, Lucano Sá, em Oeiras, ou seja, alguns prefeitos principais de alguns dos principais redutos eleitorais por todo o Piauí, mas aí aconteceram desfiliações, mas também filiações de peso, e hoje, o Partido Progressistas, ele vai trabalhar, no caso, né, agora, propriamente, na campanha eleitoral, que já está trabalhando, né, no período de pré-campanha, é manter, manter as suas cadeiras, eu creio eu, que o Partido Progressistas deve continuar ali com as, em torno de 50 a 60 cadeiras, eu acho que não amplia mais do que isso, e o foco principal é sim, essas principais cidades, como Teresina, Parnaíba, e também a cidade de Picos, é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, não vai ser fácil para a oposição, aqui no estado do Piauí, que está tentando continuar, assim, nesse pé de igualdade, né, ali, com os seus outros adversários, creio eu, que não é tanta igualdade, assim, por conta que tem ali o principal adversário, que é o Palácio de Karnak, mas a tarefa vai ser difícil, Douglas, não vai ser fácil para a oposição, nesse ano de 2024, que vai ser o principal, né, vai ser o espelho para 2026. Olha isso, olhando, vamos lá, terminou a eleição, tal, se, no caso, Teresina é a única cidade do Piauí que tem segundo turno. Sim. Então, se for decidido, a eleição foi decidida no primeiro turno, tudo bem, se for segundo turno, espera-se o segundo turno, terminou, olhando para 2026, muda muita coisa? Certamente, Douglas. Do resultado que saiu das urnas? Inclusive, a informação de bastidores que a gente tem, é de que muitos candidatos, muitos prefeitos, inclusive, vão disputar a eleição de 2024 pela oposição, mas, caso vença as eleições, no outro dia, vai estar na porta do Palácio de Karnak, querendo aderir ao grupo de Rafael Fonteles, por conta de uma perspectiva de poder, né, que influencia bastante nesse tipo de decisão. Quando a gente olha hoje para o grupo da oposição, a gente vê muitas cidades importantes em que a oposição ou é favorita ou é competitiva. Lá em Parnaíba, o grupo de oposição ao governo do Estado tem uma candidatura competitiva, em União, a gente pode chamar de uma candidatura favorita, né, porque é a reeleição do prefeito Gustavo Medeiros, a gente tem eleições acirradas entre a base do governo e a oposição em Campo Maior, em Altos, em Floriano, enfim, cidades oeiras, cidades bastante importantes. Agora, ao passar ao resultado das eleições ser apurado, tudo isso demanda uma nova reflexão, inclusive, desses líderes políticos que, ao saírem das urnas, vão poder projetar lá na frente qual o melhor caminho para eles. E, pela perspectiva de poder, pela própria aprovação do governador Rafael Fonteles, o que a gente tem ouvido nos bastidores é que a tendência é de pouca gente ficar na oposição porque foi derrotado em 2024, foi derrotado em 2022, não quer ficar novamente na oposição em 2026, até porque a estratégia, os critérios do governador Rafael Fonteles são muito claros, ele apoia quem apoia ele, quem é adversário dele é tratado como adversário.